Alguém sabe me dizer como foi que surgiu a morte? A história dessa semana é A Origem da Morte Essa é a lua A lua uma certa feita chamou o besouro porque queria que ele desse um recado para os homens aqui na terra Diga a senhora não para a terra e diga aos homens o seguinte recado Da mesma forma que eu morro e com a minha morte retorno à vida Eles também morreram e com a morte deles retornaram a viver Então o besouro saiu correndo para dar o recado aos homens aqui na terra No meio do caminho o besouro se encontra com alegres Por que está correndo tão rápido assim, caro besouro? Porque a lua pediu para que eu desse um recado aos homens E que recado é esse, caro besouro? Ela mandou antes de ir para os homens Da mesma forma que ela morre e com a morte dela ela retorna a viver Eles também morreram e com a morte deles retornaram a viver Ah, mas você não vai saber desse recado direito, caro besouro Deixe que eu vou e dou um recado Então o besouro antes de dizer que não podia A lua pediu e saiu correndo E foi dar o recado aos homens no lugar do besouro O besouro foi embora Chegando na aldeia a lua pediu e levou o meu recado para os homens A lua pediu a dizer a vocês que da mesma forma que ela morre Vocês também morreram e portanto deram o mesmo fim Depois que ela disse, os homens lá foi correndo E com o cara se vanduando para a lua De que tinha dado o recado aos homens no lugar do besouro Chegando lá, a lua pediu e começou a cochichar Todo o que disse aos homens para a lua A lua começou a se chatear com quem estava ouvindo E respondeu logo para a lua Como você pode dizer, a lua é mentira, a lebre Ela não disse nada disso E a lua chegou, pegou e deu um tapa na lebre A lebre ficou tão triste, tão triste Que rapidinho foi se esconder A lua, quando não tinha mais o que fazer E a lua tinha dado o recado errado Teve que aceitar E é assim que se originou a morte Espero que vocês tenham gostado dessa história Se você gostou, dá um like, like e se deslike não, tá certo? E até semana que vem Beijo!